E entram em vigor nessa semana medidas mais duras para evitar a propagação dessa porcaria, dessa doença IBH. Na quarta-feira as máscaras passam a ser obrigatórias. E a partir de hoje, idosos terão que pagar a tarifa para andar de ônibus nos horários de maior movimento, viu? Balança aí! Idosos com mais de 65 anos não podem mais circular de forma gratuita nos ônibus da capital nos horários de pico. Medida adotada para evitar a circulação de pessoas do grupo de risco, quando os coletivos estão mais cheios. A maioria das mortes que tivemos são dos idosos acima de 65 anos. Então é a proteção da vida deles, evitar que eles fiquem em aglomeração nesses horários que os ônibus estão bem cheios. É uma medida preventiva para resguardar a saúde. A advogada explica que os idosos não serão proibidos de entrar nos ônibus. Mas nesse caso, terão que pagar pela passagem. Não é que está tendo a restrição de que eles usem o transporte coletivo municipal. A restrição é na gratuidade, nos horários de pico, né? Então o município tem competência para legislar sobre as situações locais. Além da medida para os idosos dentro dos ônibus, o decreto tem outras determinações que começam a valer essa semana. A partir de quarta, por exemplo, passa a ser obrigatório o uso de máscaras nos espaços públicos, dentro dos ônibus e nos estabelecimentos comerciais. No centro da capital, as máscaras viraram um acessório indispensável para a maioria das pessoas. Muita gente já entendeu a importância da proteção. É para a segurança de nós todos, né? É bom sim usar as máscaras, né? É um pouco comum, até a gente acostumar, né? Não está sendo fácil não, mas é bom e importante para a gente se prevenir e acabar de ver com esse negócio. Apesar do uso cada vez maior das máscaras, especialistas alertam que ela não exclui as outras medidas de segurança. Um dos questionamentos sobre o uso universal de máscara é ela diminuir os cuidados, os outros cuidados de prevenção, como distanciamento, higienização das mãos, não tocar a face, olhos, boca, nariz. Então, a máscara só faz efeito quando feito em conjunto com todas essas ações. O decreto prevê também que as lojas autorizadas a funcionar adotem regras mais rígidas, como restrição no número de pessoas do lado de dentro. Nos supermercados, será permitida apenas uma pessoa por carrinho. Comerciantes que descumprirem o decreto podem ter os estabelecimentos fechados, o alvará suspenso, pagar multa e até responder criminalmente. Para o médico, o isolamento social é a melhor forma de evitar a doença. Distanciamento em casas, chamada quarentena, mas mesmo os que precisam conviver quando tem que sair de casa, ter rigor no distanciamento, manter dois metros de distância das outras pessoas, isso faz diferença também. Fala a verdade, é um saco usar essa máscara, viu? Isso incomoda, é ruim, incomoda respirar. É ruim, mas tem que usar, entendeu? É um saco, mas tem que usar, né? Agora, por que ele está falando que é um carrinho por pessoa? Porque é o seguinte, tem gente que não está fazendo em casa, você fala, vou lá comprar um negócio, eu também vou, eu também vou, vai a família inteira para comprar alguma coisa e leva aquele monte de gente para o supermercado. Então, é uma pessoa por carrinho, ou seja, chegar duas pessoas, chegando duas pessoas juntas, vocês estão juntos? Estamos. Então, um só que pode entrar para fazer compra. Para não tumultuar também, né, gente? Porque às vezes não tem nada o que fazer, vai todo mundo, a família inteira, comprar as coisas, empurrar carrinho, um empurra, outro vai lá na prateleira, pega, quer dizer, vai tumultuando. Ó, e pelo decreto, os idosos vão ter que pagar passagem para andar de ônibus, viu? Entre 5 e 9 horas da manhã e entre 4 da tarde e 8 horas da noite. E aí